Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno França aqui de volta para mais um vídeo. Então galera, só para comentar aqui qual foi o real motivo, eu vou falar agora para vocês qual foi o real motivo por que eu tirei o Daniel e a Jéssica lá do grupo, tá? Que é o Daniel Iluminado, que ele tinha um canal que se chamava Daniel Iluminado e ela tem o canal Rainha de Berlim, que agora é Rainha de Berlim, Rei de Veneza ou de Berlim, nem sei, não vi lá o que está escrito lá. Lembrando que essa ideia aí, casal, 8-Ball Paul, fui eu, que foi o que ele colocou na descrição lá do canal da Rainha de Berlim, né? A ideia que eu dei para ele. Então assim pessoal, tudo que eu falei nos vídeos anteriores foi só a verdade, tá? Não inventei nada igual ele, né? Que ficou mentindo. Falou que eu tirei ele de lá por causa de inveja. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês agora que o Junior, né? Tecladista, faz tempo que ele está lá no grupo, né? O Alex Cantor também estava, o Alex saiu porque ele quis, ele sempre postava umas tabelas muito top. O Marcão está lá, que é meu sócio, sempre está postando tabela. E pessoal, por que eu falei aqui, ó, Rainha de Enganação e Daniel o mal agradecido? Pessoal, no começo ele postava umas tabelas, eu sempre elogiava. Galera, toda vez eu falo, nossa que top, está evoluindo Daniel, parabéns e tal. O cara nunca agradeceu, nunca agradeceu. Aí aconteceu aquele lance que eu falei do canal, que eu ajudei ele no canal do YouTube, postei vídeo lá, fiz o canal dar uma crescidinha. O cara também não agradeceu. Aí agora ele sai falando que eu tirei ele de lá por causa de inveja. Bom pessoal, eu nunca tive inveja de ninguém, galera. Ninguém mesmo. Se tivesse que ter inveja, ia ter inveja, sei lá, do Alid, do Lord Barra, do Guilherme, do Prisma, entendeu? Se fosse para ter inveja, vamos ter inveja direito, de gente boa, né? De verdade. Então é isso galera, só para esclarecer, eu troquei o thumb do vídeo que estava aparecendo. O Joelmo, o Joelmo também não gostou muito que estava a imagem dele ali, eu troquei. Coloquei esse menininho aí com a coroinha pegando fogo, né? Fazer uma referência que vocês estão ligados, né? Está ali 102 anéis aí, então, nesse vídeo aqui vocês viram, né? Todas as minhas estatísticas, mais de 110 mil bosses caçapadas, mais de 14 mil jogos ganhos, indo para 58% de percentual de vitória, né? E 102 anéis em Miami indo para 103. E agora eu estou indo para um B de ganhos na raça, né? Sem precisar comprar ficha e tal. Então assim, eles saíram porque, pessoal, é assim, se você tem contato com alguém e aí de repente a pessoa não fala mais com você, não te responde, porque ele não falava mais comigo. Nem no grupo, né? Tanto que quando eu comentava os vídeos dele lá elogiando, ele nunca agradeceu. Então, basicamente, pessoal, tirei e por assim, por não ter mais papo, não ter mais assunto, não está mais rolando, entendeu? E aí ele não aceitou, entendeu? Ficou bravo, foi lá fazer vídeo falando mal de mim. Ele sabe que eu não sou um cara do mal, tanto ele quanto o Davi também, que é outro que... Tipo, eu e o Davi ajudavam o pessoal a recuperar a conta. Ninguém era roubado, a gente ia atrás dos caras, ameaçava, investigava vídeo atrás de Facebook, o Daniel. Mesma coisa, ajudei ele. Tanto que nosso grupo, galera, se você quiser entrar, deixa aí nos comentários seu contato que eu vou te adicionar no grupo lá. Nosso grupo foi feito pra se ajudar. Youtubers e games de 8BallPol, compartilha vídeo, link de vídeos, essas coisas, entendeu? E aí o Daniel sabe que, tipo assim, eu ajudei muito ele, entendeu? Ele também me ajudou, agradeço a ajuda que ele deu. Mas, mano... Ó, tô dando um corte no vídeo, galera, porque chegou uma mensagem de WhatsApp aqui. Então, só pra continuar onde eu parei aqui, é o seguinte, eu ia falar que eu já ia remover ele antes dele começar a postar os videozinhos lá, que eu entendi como provocação e tal, tipo, achei desnecessário, não precisava. Mas antes disso, galera, ele já tinha sumido do grupo e no privado. No grupo, ele só mandava mensagem pra divulgar as lives que ele tava fazendo. E aí, quando ele postava alguma coisa, sempre que ele postava alguma tabela, alguma coisa, ele elogiava, falava, nossa, que top e tal, mano, parabéns. Mas não é assim, é elogio, igual o elogio que ele colocou no meu vídeo lá, né? Elogio por trás, tá falando assim, esse cara não é isso tudo, esse cara não sei o que, entendeu? Tipo, porque eu também nunca falei que eu era isso tudo, entendeu? Eu nunca fui, na verdade, entendeu? E aí, galera, é isso. Tipo, eu tinha uma sociedade com o cara, então ele parou de responder no privado. Eu falava com o cara, o cara não respondia. Quando eu respondi uma vez, foi seco e estúpido, falando que tava numa live que já ia falar comigo e depois nunca mais mandou mensagem. Então, pessoal, já tinha cortado relações com ele. E aí, assim, ele tava postando coisa no grupo e eu já não falava mais nada. E aí, acho que ele falou, nossa, tá com inveja. Não é que tá com inveja, eu falava, o cara não fala comigo, não vou falar com ele também, entendeu? E aí, assim, chegou num ponto que eu falei, vou tirar do grupo e vou bloquear os dois e acabou, entendeu? E aí, foi isso. Aí eu tirei o cara do grupo, o cara foi lá, saiu, fez o vídeo e tal. Aí vocês viram o que aconteceu. E agora, continuou com o vídeo aí que eu já cortei o pedaço. E essa aqui é uma emenda, valeu, tamo junto. Aí é complicado, né, galera? Tipo, você fala o quê? Ah, não vou mais manter contato com essa pessoa, não quero, entendeu? Foi isso. Aí o cara não aceitou, não falei mal dele em vídeo, nem em grupo nenhum, entendeu? Partiu dele e aí eu comecei com essa primeira resposta aqui, né, ao canal Rainha da Enganação. Enganação, porque vocês vendo o vídeo vocês vão entender o porquê. E aí tem lá Daniela Iluminada, porque ele me chamou de Bruna, entendeu? Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado na verdade. Então, assim, pra desclassificar ele e a Rainha de Berlim, né, eu só usei a verdade. Ele, pra me desqualificar, ele mentiu, entendeu? Falou que eu tava com inveja dele. Nunca tive inveja dele, muito pelo contrário, sempre admirei ele. E agora acho que é um mau caráter, entendeu? Porque, assim, as atitudes dele mostraram, né? Aguenta aí que a gente já volta. Vou voltar de lá do grupo lá, galera. Beleza, pessoal. Então, tamo aqui do grupo, certo? É o seguinte, a gente vende fichas. Esse grupo aqui, ele é pra jogadores de 8BallPol. Pra quem tem canal no YouTube de 8BallPol. Se você quiser entrar, não se esquece. Deixa aí na descrição o seu contato que a gente vai te adicionar, beleza? Seu nome e o seu contato. E, galera, eu não vou abaixar aqui porque tem um número de gente que não tá salvo. Então, eu não quero que eu mostre. Assim, só pra vocês verem que não tem nada a ver se tem conta de inveja. Aqui tem uma tabelinha que eu mandei. Essa ali, 18 segundos. E tem aqui, ó. Aquilo ali é um meme, né? Aí eu postando, né? Que o Daniel falou, é, você só ganha. É, porque eles só jogam em 100 fichas. Só jogam em Miami. Nã, nã, nã. E esse aqui foi um jogo que eu ganhei praticamente em todas as mesas ontem, galera. Jogando com o MB fichas. Eu ganhando aqui, acho que foi ali, acho que é, se eu não me engano, é um by 15, né? Ó, Berlim ganhei duas ontem. E fazendo uma tabela bonita, inclusive. E ajudei o clube. Inclusive, essa semana também a gente ficou em terceiro. Aqui tá, enquanto a gente ainda tava em segundo, acabamos caindo pra quarto. E aí, no final, eu ajudei. Né, que eu já tava divulgando o vídeo, né? Por último ali. Mas, galera, vocês vão ver agora aqui. O Júnior postou uma tabela. Vocês vão ver eu elogiando ele. Pra vocês verem que não tem nada a ver esse negócio de inveja. Tanto que o Júnior é muito melhor que o Daniel e tá no grupo até hoje. E o Joelma é um dos caras que tá desde o começo. Assim, a maioria saiu, alguns ainda estão, né? Mas, em geral, é isso. E tá sempre entrando gente, porque o link do... Com o link de... Com o convite tá no YouTube. Inclusive, se você pesquisar aí grupos de ItBolPol, provavelmente vai cair no meu vídeo lá. É nóis, a gente já volta. Pera aí. Ó, pessoal. Então, aqui, ó. Tá gravando, né? Então, esse aqui o Júnior postou hoje. É uma tabela top. Que eu apaguei já, porque minha celular tá com pouca memória. Ele mandou uma tabelinha bonita. Que, inclusive, é uma das que o Daniel gosta muito de fazer. Que eu sempre elogiava quando ele fazia e tal. Deve ter aprendido com o Júnior. Mas, enfim. Isso aí não... Ou aprendeu sozinho com o Júnior. Ou, sei lá. Enfim. Não interessa. Aí, ó. Top. Um dia aprendo. Ó. Top. Um dia aprendo. Acho massa essa. Se eu não me engano, eu já fiz uma tabela dessas. Mas... Que ele fez aqui no vídeo. Mas, é... Foi assim. Faz muito tempo. E... Não calculei muito bem. Foi meio na sorte também. Entendeu? Mas, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E agora, continuem aí. Na... É... Pega a continuação do vídeo aí. Que eu tô mostrando. Eu pegando... O... O anel desse último evento que teve. Um streak aí. Beleza? É nóis. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui. É... É o seguinte. Então, aqui foi um jogo. Esse aqui foi um jogo que eu ganhei em Berlim. Eu não joguei muitos jogos, não, galera. Mas, aquele ali foi o primeiro que eu joguei. Primeiro, já de cara, já ganhei. Aqui foi outro jogo. Ah, pessoal. É o seguinte. É... Deixa eu falar. Eu não fiquei jogando muito. Porque, senão, eu ia ficar perdendo muita ficha ali do MD Fichas, né? Mas, assim. Os vídeos do Daniel, eu não assisti nenhum. Só peguei o comecinho de um. Vi que ele distorceu a minha voz, né? Que é uma coisa que não se deve fazer. Isso daí dá... Eu poderia dar um strike nele, mas não vou fazer isso. E, pessoal. É... É o seguinte. Eu não vi os vídeos dele, tá? Eu só comentei com base no que ele colocou na descrição e no thumbnail do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, os meus vídeos, na verdade, eu fiz. Tudo baseado em verdades. As coisas que aconteceram. E, tipo, ele deve ter mentido um monte lá. Falado um monte de coisa. Um monte de calui no meu respeito. Mais ou menos o que o Davi fez, né? Mas, enfim, pessoal. É isso que eu tinha esquecido de comentar. Que eu não fiquei vendo o vídeo dele, não. Nem faço questão. Nem sei se ele fez mais vídeo resposta. E também não vou atrás de saber. E, pra mim, encerrou isso daí. Entendeu? E é isso. Vou seguir as atividades normais do canal. Inclusive, com o vídeo aí mostrando... Eu pegando o anel do Instrick. Detalhe. Sem gastar nenhuma nota, pessoal. Que eu vi youtuber grande aí que gastou notinha pra pegar o anel lá. É nóis. Tamo junto. É... O youtuber grande de nível bem mais alto que o meu. E até o próximo vídeo. Fique por aqui. Se for novo, você escreva. E acompanhem a sequência do vídeo. E eu pegando um anelzinho. É nóis. Tamo junto. Fui. Semana passada. E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 aqui. Tchau. É nóis.